Olá, senhores e senhoras do grupo das reclamações, críticas, sugestões, rua André Stuch, próximo ao número 395, já foi feito várias reclamações, a rua está nas trevas, além do mato estar tomando conta, entrando até dentro do ponto do ônibus, nós moradores não temos segurança para chegar nas nossas casas, devido a rua estar nas trevas. Mas, onde eu estou filmando, eu pago por esse poste aqui, nós moradores pagamos por este ponto de energia, por este ponto de iluminação da rua, isso vem cobrado na conta e ninguém resolve o problema. Triste, temos apenas a lua neste momento que está nos iluminando, ainda bem que temos um Deus que pode olhar para todos nós aqui nesta terra, porque se nós dependermos da política, nós estamos enrolados. Ô prefeito, só no nosso? Nos ajuda aí.